Destruction All-Stars é um novo jogo exclusivo da PlayStation 5. Desafia a causar o caos na arena com um carro. Uma premissa apelativa que merece a atenção de qualquer jogador e que nós na RTP Arena tivemos obviamente de experimentar. Com isto dito, vamos para dentro do carro e seguimos para mais um RTP Arena Reviews. Destruction All-Stars é gratuito para os utilizadores da PS Plus até ao dia 5 de Abril. Por isso aproveita para ir buscar o mais rapidamente possível na tua PS5. Temos destruição, temos carros e temos competição. O que é que há para não gostar em Destruction All-Stars? O jogo pega ideias já conhecidas e consegue adaptá-las para se tornar algo inovador e na verdade bastante divertido. Isto, até levares com um carro que não esperavas e caíes da arena. Mas já lá vamos. Para conduzir os carros temos então 16 personagens, ou All-Stars. Cada um com a sua personalidade única, um special específico e um carro de assinatura. O jogo é bastante simples, contando com vários modos. Desde modos de equipa até um famoso Battle Royale, Destruction All-Stars procura manter o gameplay o mais inovador possível em encontros de até 16 jogadores em simultâneo. Falando dos modos de jogo, o grande foco está no multiplayer. Mayhem faz lembrar um clássico Deathmatch. Invoca a tua melhor habilidade de carrinhos de choque e toca a pontuar com colisões, KO's nos adversários e até por roubar as carros em andamento. No final, quem tiver mais pontos ganha. É simples. Carnados é um modo de jogo que pode ser disputado em equipas ou a solo. Semelhante ao Mayhem, mas em vez de se acumular pontos diretamente acumulam seguidores, que depois terão de ser entregues no meio da arena juntamente com o carro. Depois, é correr enquanto fugimos dos outros para conseguimos apanhar outro carro o mais depressa possível. Depois, temos o Gritfall. Tem sido aquilo que mais me divertiu e onde passei mais horas. É essencialmente um Battle Royale. 16 jogadores começam na arena, mas apenas um sai com uma vitória. A arena conta com alguns buracos no chão e quem cair ou se foi um KO está de fora. E quanto mais jogadores são eliminados, mais buracos surgem, até ser genuinamente difícil de conduzir o carro com tão pouca superfície disponível. Para mim, este modo é o ponto forte deste Destruction All-Stars. Para fechar os mods online, Stockpile é a versão do Indomination deste novo título. Temos três zonas que podem ser controladas pelas duas equipas. E quem dominar mais no final? Defende-se. Como também não poderia deixar de ser, temos muitas opções de personalização. Desde skins para cada uma das personagens, para cada um dos carros especiais e ainda para o nosso Playercard. E posso já dizer-vos, algumas skins são obras-primas. Estas podem ser adquiridas com coins ganhos com tempo de jogo ou com créditos que podem ser adquiridos na loja. Existe ainda outra forma de garantir skins de edição limitada para cada All-Star. O Challenge Series. Este modo de jogo a solo coloca a personagem principal de cada mini-campanha num desafio contra o outro All-Star numa série de provas. Cada uma com os seus objetivos a cumprir. Se chegares ao final e venceres essa campanha, desbloqueias cosméticos exclusivos. Se acompletares todos os desafios, ainda mais cosméticos te esperam. Na altura que esta review foi realizada, uma das campanhas era gratuita. Com as outras duas a poderem ser adquiridas por cerca de 2 e 4 euros, respectivamente. São ainda prometidos mais eventos do género para o futuro. Certa forma, é algo que pode ser comparado a um classic battle pass, mas com o twist característico deste jogo. Sendo um jogo exclusivo da PS5, este aproveita o potencial máximo do feedback áptico dos comandos da nova consola da Sony. Desde os choques às acelerações, é simplesmente incrível. Até os passos do nosso All-Star são perceptíveis através do comando. Mais uma vez, e como destaquei na nossa review da PS5, o DualSense é um dos melhores pontos da nova consola, e as implementações neste jogo são a prova disso. Foi ainda prometido pela produtora, que vão estar atentos a todo o feedback da comunidade, para perceber de que forma poderão inserir novos modos de jogo, novos Challenge Series e até novos All-Stars. Falta a Nogdis anteriormente, Destruction All-Stars é um jogo extremamente divertido, mas sinto que ainda peca um pouco pela falta de diversidade, acabando por se tornar um pouco repetitivo. Consegue divertir o jogador durante umas horas, mas esperava um pouco mais nesta fase inicial de lançamento. No entanto, e tendo em conta a condição bastante arcade e divertida, acredito que haja potencial para outros modos de jogo. Talvez até algo mais focado em corridas, mas com apontamentos mais caóticos bem ao estilo deste jogo. De relembrar também o modelo de atualizações do jogo. Poderá ser comparado a outros estilos como Fortnite ou Grand Theft Auto Online. O objetivo da produtora é conseguir trazer constantes novidades aos jogadores, e isso deixa-me esperançoso para o futuro deste título. Estou aqui a falar com vocês há algum tempo e deixo a pergunta. Já deixaram o vosso like? Vai, eu espero. Obrigado por assistir esta review, subscreva o canal da RTP Arena, e vemo-nos para a semana. Legendas por TIAGO ANDERSON